Essa posse só vai acontecer, a posse dos novos ministros só vão acontecer depois da volta do presidente Lula da viagem internacional à Índia. Ele vai viajar no dia 10 de dezembro, quando ele retornar, esses novos ministros vão ser empossados. Essa viagem é uma reunião do grupo G20, que reúne as maiores economias do mundo. Essa mini-reforma ministerial era bastante aguardada, porque amplia o apoio à Lula no Congresso Nacional e, na teoria, facilita a aprovação de projetos-governo. André Fufuca, do PP do Maranhão, é um nome ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. E já Silvio Costa Filho é do Republicanos de Pernambuco. Ana Moser era a ministra do Esporte, deixou o governo e o ministro Márcio França foi realocado. Ele estava no Ministério de Portos e Aeroportos e agora vai para um novo ministério que será criado, o Ministério de Pequenas e Médias Empresas.